Entre tantas pessoas, temos aqui vários nomes, quando chega num cemitério você pode encontrar Maria, Pedro, Juracis, João, Paulo, entre tantas pessoas que você encontra nesse lugar, você se põe a pensar o que trouxe elas até esse lugar, o que as trouxe até aqui e você talvez muitas vezes não encontra respostas, mas você sabe o que pode trazer você aqui. São tantas pessoas, no entanto, muitas delas não escolheram estar aqui, mas algumas têm escolhido vir para esse lugar por escolha própria, por vontade própria. Alguns tomam a sua própria decisão e escolhem vir parar nesse lugar, por decisão própria, por escolha própria, por vontade própria. Você espera esse fim? Como todos sabem, como todos sabem, a morte é sombria, tenebrosa, e quando menos você espera, você pode estar num lugar como esse. Como disse Deus, o homem veio do pó, e ao pó tornará. Todos acabaram aqui, e virarão pó. Tchau. 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 Tchau.